Pessoal, sente o clima na Suíça no inverno. Clima chuvoso, frio, nossa, pra mim novembro e dezembro são os piores meses para vir para a Suíça. Claro que tem muita gente que gosta de vir nesses meses pra ver neve, esquiar, fazer outras atividades na neve. Mas nas cidades grandes é ruim demais, gente. Olha só o clima, vou mostrar pra vocês. Olha isso, só chuva, tempo cinzento, nossa, quase ninguém nas ruas. Então pra quem tá vindo pra Suíça, quer fazer network, quer conhecer pessoas, gente, vá pra um restaurante, vá pra uma igreja, porque nas ruas mesmo, nos lagos como no verão que tem bastante gente, vai ser muito difícil você encontrar pessoas na rua pra fazer network. Mas o vídeo de hoje é especial. Por que que é especial? Tô na cidade de Lousânia e descobri que tem uma empresa chamado Estúdio Moderno, falando bem em português, eles fazem aluguéis mensais para europeu e brasileiros. Fiquei sabendo através de um inscrito do canal, morador de Lousânia. E eu tô indo nesse lugar averiguar e ter certeza do que eu vou ver e trazer pro canal. Então, gente, se for verdade, se eles alugam o apartamento mensal pra imigrante, nossa, vai ser uma bênção essa novidade que eu vou trazer aqui pro canal. Se for verdade, muita gente que tá querendo imigrar, eu sei que a maior dificuldade de muita gente é ter um lugarzinho pra ficar, é ter um lugarzinho pra dormir. A maior dificuldade do imigrante é essa. Então, vamos lá atrás dessa novidade. Espero que seja verdade, hein? Tá pronta? Tô, Lousa. Que loucura. Gente, vocês não vão acreditar, Ah, mas eu sei que o canal tem muito crédito com meus inscritos e vocês acreditam em muita coisa, quase 100% em tudo que vocês vêm no canal. Por que quase 100%? Porque, às vezes, né, nem todo mundo acredita naquilo que é verdade, naquilo que é pra ser o natural quando a gente traz conhecimento pro canal. Mas a vida é assim. E quem acompanhou esse vídeo, desde o começo, viu ali eu caminhando pela ponte de Chauderun, dizendo que eu ia atrás, acredito, de um lugar que eu descobri, que eu ouvi, através da Rafa, que trabalha no Sabor do Brasil, que tinha um lugar chamado Estúdio Moderno, certo? Em português eu tô falando, como se fala em francês? Estúdio Moderno. Estúdio Moderno. Que eu ia averiguar se era verdade que brasileiros, quando estão no tempo de turista, quando vêm visitar a Suíça, português, europeu em si, que essas pessoas tinham a possibilidade de chegar na Suíça, exatamente em Lausanne, e alugar um estúdio rapidamente. Mas, falando aqui contigo nos bastidores, três minutinhos, não é tão rapidamente assim, tem uma lista de espera. Tem uma lista de espera. Tem uma lista de espera. Gente, quem é essa pessoa aqui maravilhosa que me atendeu na casa dela? Vocês vão ficar de boca aberta, porque não combinei nada com ela. Ela tá com a roupa de trabalho. E tá saindo do trabalho. A maioria das mulheres não querem aparecer de jeito nenhum se não tiver com o cabelo feito, maquiado. A gente sabe como é que é mulher, né? É isso. Então, gente, vou falar pra vocês uma coisa. Quem viu o comecinho do vídeo, viu que eu tava caminhando, coloquei no Google Maps pra me chegar até aqui. Eu saí do Sabor do Brasil pra chegar até aqui. E eu cheguei ali, consegui entrar no prédio. Só que eu não vi assim... Eu li lá em francês que é de nove horas até onze e meia. Isso. De nove até onze e meia é o birrou. É o escritório. É o escritório. Eu já falei, putz, não acredito, cara. Então eu não vou conseguir falar com ninguém. E aí eu falei assim, cara, e agora? Aí eu vi Cossied, a setinha pra baixo. Gente, que no Brasil é síndica. É síndica. Gente, eu vi Cossied, e aí eu falei, cara, eu vou atrás do Cossied. Eu vou tentar descobrir alguma coisa, se é verdade mesmo o que a Rafa me passou. Se é tão simples assim pra pessoa arrendar, a gente fala alugar no Brasil, em Portugal é arrendar. Se é tão fácil assim um brasileiro, um europeu, sair do país, chegar aqui na Suíça e arrendar por quinze dias, por vinte dias, por um mês, por dois meses, por três meses. Então, gente, eu quero que vocês ouçam o que eu ouvi dessa pessoa maravilhosa que me deixou entrar na casa dela. Ela é a Cossied desse prédio, desse... A parte hotel, né? É, a parte hotel. A parte hotel. Praticamente, né? É, praticamente. Desculpa, o teu nome é? Elivânia. 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 Eu tenho muitos inscritos no canal, a maioria tem cidadania europeia, e eu tenho... Eu estou aqui, basicamente, por causa da Ana, por causa do Paulo, e por causa do Alex. Esse são três pessoas que moram em Portugal, são portugueses... O Alex é brasileiro, mas a Ana e o Paulo são portugueses. E eles, né, entraram em contato comigo, através do Instagram, e perguntaram se eu fazia esse tipo de serviço, que era procurar apartamento, estúdio, alguma coisa que eles pudessem sair do país de onde eles estão e ter a segurança de encontrar um lugarzinho para dormir e no dia a dia sair à procura de trabalho. Porque eles têm cidadania, né? É. Outros querem só conhecer a Suíça, outros querem vir para estudar. e agora eu posso dizer para o Alex, para a Ana e para o Paulo que praticamente eu encontrei o lugar certo. Isso, eles conseguem. Olha, vocês ouviram aí. Então eu encontrei o lugar certo e isso vai servir para todos os inscritos do canal que pensam um dia e vir na Suíça, conhecer a Suíça ou trabalhar na Suíça, tipo, ter um lugarzinho para você começar aquela base que você chega no país, tem que ter um lugarzinho para você poder sair, procurar emprego, conseguir um contrato, conseguir um permis de Seju, permis B e a partir daí quando você tem as três fichas de salário você conseguir arrendar um imóvel no seu nome. Isso. Esse é o sonho de muita gente que sai dos seus países e vem para a Suíça. Então, gente, praticamente a gente vai conseguir, né, através da explicação dessa pessoa maravilhosa saber direitinho como funciona esse Aparte Hotel Estúdio Moderno aqui em Lousânia e na Suíça. Ainda vou pesquisar se tem em outros países esse, digamos, Aparte Hotel, tá? Ok. Vou pesquisar. Minha querida, gostaria de saber de você que é Cossiege, que trabalha na empresa, tá? De antemão, quero agradecer por você ter aberto a porta da sua casa, né? Desponha. Cara, que loucura. Eu não imaginava fazer uma entrevista hoje. Eu só ia gravar o percurso e ia tentar chegar aqui e filmar à frente do prédio e procurar saber realmente se é verdade aquilo que me foi passado. Quero saber de você, um brasileiro que tá saindo do Brasil hoje que não tem cidadania europeia consegue ficar três meses nesse Aparte Hotel? Consegue alugar? Olha, obrigada por esse tempinho. Eu tava saindo mesmo pro trabalho. Abri a porta pra ir pro trabalho e você pediu um pouquinho de tempo. Então, assim, você curta rápido a explicação. Aonde você estiver, nos países que você tiver, você pode entrar no site pedir, botar somente o passaporte, certo? E aí você, de lá do seu país, você já reserva, já entra na lista de espera pra que, vamos supor, daqui a cinco meses você tá vindo pra cá de férias. Então, você já entra na lista de espera. Você pode alugar durante um mês, sim. Porém, tem uma calção que você paga antes, né? Você paga uma calção, o valor exato, eu não sei. Sim. Mas você paga a calção antes, que é um seguro. Sim. Você paga um seguro antes, paga o aluguel adiantado, o seguro é pra assegurar aquele apartamento pra você. Sim. E aí você paga o seguro e entra na lista de espera. E tudo que tiver disponível, o dono entra em contato, diz, ó, já tem disponível pra tal data. Certo. E aí você se organiza, né? Pra turistas, sim, pode alugar porque aqui aluga de um mês, um mês, dois meses, três meses, um ano, quanto tempo você quiser. Sim. Os contratos são renovados a cada um mês. Ok. Tem contratos que são renovados a cada três meses. Ok. Não tem contrato aqui de ano e dois anos. Ok. Como funciona aqui? Você, português, está querendo vir. Sim, casal. Tem casal. Aqui, nesse prédio em si, é somente pra pessoas solteiras ou estudantes. Certo. Casal, não. Eles não têm disponível. Só tem aqui o meu apartamento que é grande. Sim. O resto é só um quarto com cozinha dentro e um banheiro. Ok. Então, é prioridade pra estudante ou pra pessoas solteiras. Pessoas solteiras, ok. Independente de onde, de nacionalidade, com o passaporte mesmo aluga. Uhum. Né? Europeu também tem mais vantagem, né? Porque é europeu, vocês sabem. Sim. E a questão que tu falou de trabalho brasileiro é fechado as portas. Suíça não dá trabalho pra brasileiro. Mas é isso aí, gente. Aqui funciona como aparte hotel uma vez por semana. É limpo o seu quarto, é trocado o lençol de cama, toalha. Só não tem coisas de cozinha, acessórios de cozinha. Mas tem geladeira, fogão, cama, e tudo isso a gente faz e ainda dá uma limpeza uma vez por semana pra pessoa. que maravilha. Olha, caiu. O meu patrão tem cinco apartamentos, cinco prédios, que funciona também assim, como esse, né? Tem vários locais aqui da cidade, como eu te disse. Só em Lusani mesmo? Só em Lusani mesmo, né? Aí tem cinco, mas aí depois, e aí as pessoas que estão aqui, como ele, pessoalmente vai direto lá no escritório, tira todas as dúvidas com ele, né? E aí assim, fica melhor só pra os seus seguidores. Seguidores. Certo? Ana, Paulo, Alex, e muitos outros que virão. Sim. Tenha certeza, Alex, Ana e Paulo, que eu irei diretamente com o dono, né? E vou tentar já assegurar um imóvel pra essas pessoas que contrataram o meu serviço. Sim. E eu quero te agradecer pra não tomar mais do teu tempo, eu sei que tem que sair pra trabalhar, quero te agradecer por essa entrevista maravilhosa, enriquecedora, por mais que seja pouco tempo, mas é algo que vai ajudar e impactar a vida de muita gente, porque tem tanta gente no Brasil. Quando eu cheguei aqui na Suíça, há sete anos atrás, eu fiquei assim, a depender dos outros, e nunca achei aquela mão pra dizer assim, segura aqui, Alivaina, que eu te guio, quebrei muita cara, né? Você sabe, muita dificuldade, quem é imigrante, vem pro país, não conhece nada, não conhece o idioma, quebrei muita cara. Hoje, eu também ajudo muitas pessoas, digo por onde ir, pra se legalizar, o que fazer pra legalizar os filhos, então assim, ajudo tudo isso, né? Olha, que maravilha, pessoa maravilhosa. E ela já... Porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei lá atrás. com certeza. Isso é... Nossa, isso é quando a gente... Tem gente que passa por perrengues, passa por situações adversas, e quando tá chegando alguém, ela praticamente quer que a pessoa aprenda da mesma forma que aconteceu com ela. não, não, eu faço lida, a pessoa... Muita gente me liga, Alivania, me indica isso, Alivania, como é que eu faço? Ontem mesmo, teve uma moça que tava passando uma situação em casa, e ela falou, Alivania, por onde eu caminho? Eu disse, ó, por aqui, eu não vou, né? Sim. Passando, vou só pincelar assim, passando um problema com o esposo, o esposo acho que botou pra fora de casa, ela é brasileira, ele é europeu, eu falei, você vai por aqui, você vai por ali, você vai por lá, e ela resolveu a situação dela todinha, que maravilha, quando a gente tem pessoas no nosso caminho, igual você, a gente percebe que a gente não tá tão só no mundo, né? E tem pessoas que tá em situação que não tem ninguém que possa dar uma luz, entendeu? É muito complicado esse tipo de coisa quando você tá emigrando. Bom, eu não vou tomar mais do teu tempo, eu sei que você gosta de falar, já percebi, gosta de falar, eu quero te agradecer por mais que a gente não se conheça, mas daqui, eu tenho certeza que a gente vai criar um vínculo pro futuro, pro futuro não, pra vida, né? A gente vai criar um vínculo, tu já me falou de algumas coisas que você tá pretendendo fazer, eu vou deixar você trabalhar, eu vou finalizar esse vídeo, né? E a gente marca um café. E a gente marca um café, eu quero te agradecer de coração por ter aberto a porta da tua casa pra eu estar aqui. Gente, lembrando, ela é a concierge, ela trabalha na empresa, tudo que ela falou tem veracidade, porque ela trabalha na empresa. Então, você turista, você europeu, que tá querendo vir pra Suíça, e tá precisando de um lugarzinho por um mês, dois meses, três meses, ou até mais, gente, com certeza, eu achei o lugar certo. agora é fazer a negociação pra ver a lista de espera, se pra janeiro tem vaga, se pra fevereiro tem vaga, pra março tem vaga, então, tem pessoas que contrataram o meu serviço que querem vir só em março, então vai ser ideal. Uma calção e mais o aluguel pra garantir, contrato certinho por uma empresa que existe, nossa, as pessoas com certeza vão estar cientes que não é golpe, que vão chegar. Não, não é golpe. Que vão chegar, até porque eu vou sair daqui, vou ser bem franco, vou filmar a frente da empresa. Pode ficar à vontade. Filmar aqui o caminho. A frente do prédio. A frente do prédio, na realidade, né? E filmar aqui um pouco por dentro, saindo aqui da tua casa, que eu achei maravilhoso. Você achou maravilhoso, menos um. Eu não gosto de morar aqui por causa dessa entrada. Sério? Mas, olha, eu sou um cara, nossa, gente, mas, gente, como eu falei pra um amigo em Paris, pro Adilson, ele falou, se quiser vir em Paris aqui, fica uma semana, um mês, quanto tempo tu quiser. Mas eu moro num espaço de 20 metros quadrados, mas eu consigo um colchão pra chegar. Eu falei, cara, pra mim, vai ser o paraíso, o teu cantinho. Logo, eu falei assim, eu sou o cara mais simples do mundo. Eu achei muito bonito. Sério? Por quê? Por quê? E as pessoas que estão aí no meu canal, os inscritos, se fosse verão, eu ia lhe mostrar o Jardim. É, quando vierem pra cá e conseguirem um lugarzinho aqui, vai ser o melhor lugar do mundo. Gente, a gente tá... Quantos metros do lago? Eu não sei quantos metros. É, tá no fim dessa rua aqui. Gente, a gente tá... A gente tá mais ou menos 500, 500, 600 metros. Oxi, é aqui próximo, não? É aqui pra baixo. Pra cá e a gara. É nove minutos da gara. Gente, a gente tá a nove minutos. Vamos colocar entre nove e quinze minutos da gara de Lousane. Não é quinze minutos, não. É nove a dez minutos. Dez minutos da gara de Lousane. Do lado do parque de Milão. Do lado do parque. Gente, bem aqui tá um dos pontos principais. Ponto turístico de Lousane. Oxi, a gente tá aqui próximo. Imagina você e conseguir um lugarzinho aqui que vai tá perto de tudo. Perto do metrô. Vai tá perto de tudo. Então, gente, quero te agradecer demais por abrir a porta da sua casa e fazer essa entrevista, relatar um pouco de como funciona essa empresa. Estou maravilhado com isso. Vou sair da sua casa, vou filmar um pouco pro pessoal que vai ver esse vídeo e se maravilhar assim como eu com a sua pessoa, com o conhecimento que você tá passando. Quero agradecer a Rafa. Rafa, vai assistir esse vídeo. Rafa, foi você, hein? O anjo que apareceu aí pra me dar essa ideia de vir até aqui. Obrigado, Rafa. E também não seria possível de eu fazer esse vídeo se o Alex, a Ana e o Paulo e o Atílio, que tá aí em Paris, não, se eles não tivessem me dado a ideia de prestar esse serviço. Porque eu sempre disse não, não, eu não quero fazer esse tipo de trabalho. Mas eu tô... Não tem nada melhor do que ajudar o próximo. É. E eu sempre disse não, a pessoa oferecia dinheiro, eu dizia não, não, não. Mas porque eu dava aula dentro de academia em Geneve, então eu não tinha tempo. Eu tenho um filho, eu tenho um bebê, então eu não tinha tempo. Hoje não. Hoje, quem tá assistindo os vídeos do meu canal, todos os vídeos do canal, sabe que eu não moro mais na Suíça. Eu moro em Portugal. Então... É, eu moro em Portugal, não moro mais na Suíça. Não sei se você morava aqui. Não, não. A minha sogra mora aqui. Então eu vim passar o Natal e o Ano Novo com ela, depois eu volto pra Portugal. Entendeu? Mas enquanto eu estiver aqui, eu tô prestando um serviço aos meus inscritos, que é fazer vídeo e trazer conhecimento como esse pros meus inscritos no canal. E, né, se a pessoa me contrata pra eu ir pra rua nesse frio, nessa chuva, pra procurar uma acomodação como essa que eu estou conhecendo hoje, por que não fazer? Ajudar muitas pessoas. Eu vou ajudar. E eles me ajudam, pelo menos com o dinheiro que eu ganho, eu pago meu café, meu almoço e minha janta, né, gente? Porque a gente sabe que na Suíça um cafezinho, meu amigo. Imagina, lá em Portugal eu pago um euro, aqui, quatro e cinquenta, dependendo do lugar que eu vou, três e cinquenta, quatro e noventa, até cinco e pouco. Então, obrigado, Paulo, Ana, Alex, aí, por me oferecer um dinheiro pra ir atrás de um lugarzinho pra vocês ficarem quando vocês saírem do país que vocês moram e vir pra Suíça. Gente, muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like. O pessoal, dá seu like, ativa o soninho, pra quando a gente subir vídeo, você receber a notificação que tem vídeo novo no canal. E, gente, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, se esse vídeo agregou conhecimento pra você que tá pensando em migrar, escreva aí no comentário, um foguinho, um joinha, o que vocês quiserem. Valeu, valeu mesmo, viu? Gente, olha só, saindo da casa, olha só, gente, aqui tudo é apartamento? 40 apartamentos, nossa, gente, olha só isso. Ah, esqueci, tudo é apartamento, gente, é muito bonito. Olha só isso. Gente, 40 apartamentos. Só nesse prédio tem 40. Caraca, olha só, velho. São quantos andares? 4, 10 e 10 andares. Gente, olha só. Ih, e o endereço? Pode usar o endereço ali? Tem uma? Pode usar o endereço? Nossa, a pessoa ainda consegue o endereço? Nossa, bom, gente, obrigado, viu, meu bem? Pode deixar que eu vou na chuva mesmo, vou falar um pouquinho, é? Tá bom? Vou na chuva e por causa de eu ir na chuva nesse frio, eles vão dar o like mais ainda. Tchau, obrigado, viu? Pessoal, esse é o nome. Gravem esse nome, entre no site. E, gente, é isso. Você que está pensando em vir para a Suíça, esse é o lugar, viu? E é lindo a frente do prédio, viu? Olha só. É muito bonito. E vocês viram um pouco. Pessoal, andando na chuva, nesse frio, eu não imaginava trazer esse conteúdo para o canal, não imaginava. Gente, foi tudo muito por acaso, foi através de uma conversa informal. e, gente, como essa maravilhosa pessoa nos atendeu de braços abertos, deixou eu entrar na casa dela, gente. Deixou eu entrar na casa dela. E eu dei sorte, como ela falou. Às 14 horas, a porta do hotel trava e só entra quem tem a carta, quem tem o badge, quem tem o código. Eu dei sorte. Então, nós tivemos sorte, na realidade. Eu e todos os inscritos do canal e até mesmo você, que está caindo aí de paraquedas nesse canal. Gente, então, você turista brasileiro, você europeu, entra no site dessa empresa, desse aparte hotel, digamos assim. Lembrando, você pode fazer contrato de um mês, de dois meses, de três meses, até mais. E o mais incrível, você pode usar o endereço do hotel, gente. do aparte hotel, você pode usar o endereço. Isso é muito importante para quem está chegando na Suíça, porque com o endereço, você consegue fazer o abonamento do transporte público. quando você vai fazer o abonamento do transporte público mensal ou anual, a primeira coisa que eles te pedem, passaporte e um endereço. Por que um endereço? Porque através do endereço é que você vai receber a sua cartinha do abonamento. É como se fosse uma identidade, viu? Eu já fiz algumas coisas que só com essa carteirinha do abonamento, tem foto, e lá está o meu endereço aqui na Suíça, você consegue fazer algumas coisinhas, como na época de inverno, alugar luz, alugar esqui, só com isso. Então, alugar que eu estou te falando, serve como uma peça de identidade. Então, gente, dá seu like, dá seu like, ajuda o canal, gente. Ajuda o canal a crescer e a trazer esse tipo de informação. E é isso. Mostrei um pouco do Apache Hotel, trouxe a entrevista com ela, ela passou todo o conhecimento possível para agregar nas nossas vidas, para você que está querendo emigrar. E esse vídeo fica por aqui. É isso, gente. Até o próximo.